Oi gente! A receita de hoje é uma receita muito simples e muito gostosa e também muito fácil de fazer e é o maior sucesso. Eu vou fazer com 5 tomates, que é a quantidade de pessoas que tem aqui em casa. Mas você pode fazer com quantos tomates quiser. Tire todo o miolo até ficar assim. Eu vou usar meia cebola picadinha, um pedaço de pimentão verde e um pedaço de pimentão amarelo, todos eles picadinhos. Para rechear eles, eu vou usar um pouquinho de pimentão verde, um pouquinho de cebola e um pouquinho de pimentão amarelo. Tudo isso é a gosto. No recheio eu vou usar frango desfiado, mas você pode usar carne moída, presunto com queijo ou o que for de sua preferência. E deixe um espaço que é para colocar um ovo. Agora, adicione um ovo. Coloque uma pitadinha de sal, uma pitadinha de pimenta do reino e reserve. Quero mandar um super beijo para Vilmari Bodruc, de Praia Grande, Maria Clara Silva, do Maranhão e Quedina, de Paragominas. Um super beijo meninas e muito obrigada por estar sempre participando. Agora eu vou fazer um que vai apenas um ovo, não vou colocar frango no recheio. Vou colocar um pouquinho de sal. E um pouquinho de pimenta do reino. Já deixa aí no comentário de qual cidade você está falando, que é para eu te cumprimentar. Agora misture. Vou colocar também um pouco de mussarela por cima. Agora coloque todos em uma panela. Coloque o restinho da cebola e dos pimentões. Vou colocar também mais um tomate picado. Vou deixar eles em fogo baixo por uns 5 minutos. Eles vão soltar a água e cozinhar os ovos. Vou colocar um pouco de orégano e tampar a panela. Olha que delícia, gente! Quando estava fazendo o frango, eu tirei um pouquinho de caldo, justamente para colocar nessa hora. Mas se você for fazer com outro recheio, você pode também acrescentar um pouquinho de água, que é para acabar de cozinhar os ovos. Agora vou cobrir com a mussarela e deixar mais uns 3 minutinhos, sempre em fogo baixo. Olha como ficou, gente! Vocês podem fazer esse prato, que é um sucesso. Uma outra sugestão. Faça um ou dois tomates a mais, para o caso de alguém quiser repetir. Porque vai ficar uma delícia! Agora vou deliciar esse prato. E vocês fazem aí! Depois deixem aqui nos comentários como ficou o de vocês. Gente, essa foi a receita de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!